Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão call it a day. Let's get started. Call it a day significa parar, terminar. Repita as frases em inglês. Tom terminou o trabalho e foi para casa. Tom called it a day and went home. Estou cansada. Vamos parar. I'm tired. Let's call it a day. Estou trabalhando há horas. Acho que vou parar. I've been working for hours. I'm gonna call it a day. Nós estávamos preparados para trabalhar mais algumas horas antes de parar. We were prepared to work another couple of hours before calling it a day. That's fantastic! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Until next time!